Já são quatro dias seguidos de ataques no Rio Grande do Norte. Nas últimas horas, motos da Secretaria de Trânsito foram queimadas. O repórter Rafael Araújo fala ao vivo de Parnamirim, região metropolitana de Natal. Bom dia, Rafael. Como é que está a situação aí nesse momento, hein? Bom dia, Tiago. Bom dia a você que está acompanhando a programação da Record News. Pois é, a situação aqui está bem delicada. Uma sequência de ataques tem sido registrados desde a última terça-feira, no dia 14 de março, quando essas ações criminosas foram iniciadas. Na madrugada de hoje, outras ações foram registradas. Uma no pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, a capital aqui do estado, onde 11 motocicletas foram incendiadas. E agora nós estamos aqui em Parnamirim, na região metropolitana de Natal, mostrando mais especificamente a situação desse posto de combustíveis. Olha só como ficou essa bomba de combustíveis aqui no posto, durante... após um ataque que aconteceu na madrugada. Era por volta das três e meia da madrugada desta sexta-feira, quando os seis criminosos se aproximaram aqui do posto. Eles estavam aqui nas mediações. E com gasolina, eles então começaram a fazer aqui o ato criminoso. Colocaram gasolina e, em seguida, eles atearam fogo. Só que depois a gente viu e conversou com algumas pessoas aqui que a situação ficou ainda mais complicada. Eles efetuaram vários disparos contra a estrutura do local na tentativa de fazer uma explosão. Olha só, nesse cone aqui, nós observamos a perfuração provocada por um desses disparos. Essa bala acabou transfixando aqui o objeto e, logo em seguida, atingiu essa espécie de armário que fica aqui no posto. A gente observa uma das perfurações aqui nesse local. Além disso, o pessoal aqui do posto de combustíveis colocou aqui para a gente observar a quantidade de cápsulas que foram deflagradas aqui nesse posto de combustíveis. A situação ficou bastante complicada. O pessoal tinha até uma pessoa na guarita que o nosso cinegrafista, Otaviano Oliveira, está mostrando nesse momento. Mas a pessoa lá que estava trabalhando ficou bastante assustada e, na tentativa de escapar dos disparos, se escondeu. Na parede, a gente observa também algumas perfurações que foram efetuadas os disparos aí durante essa madrugada de sexta-feira. Uma onda de ataques que tem acontecido aqui no Rio Grande do Norte. Já são mais de 39 municípios, alvos de ataques, ônibus queimados, caminhões, veículos particulares e de órgãos públicos, além também da interrupção dos serviços essenciais, como coleta de lixo, transporte público e também da saúde. A expectativa é de retomada, de volta à normalidade, nesta sexta-feira desses serviços aqui no Rio Grande do Norte, em Parnamirim e também em Natal. Mas esse serviço só será retomado, só foi retomado com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal que atua nessas cidades. Isso porque já são inúmeros registros aqui na nossa região, tanto em Natal, na capital, como na região metropolitana. Um pátio, um local que é fornecido, que é disponibilizado à Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, outra região metropolitana aqui da cidade, acabou aí sendo alvo também dos criminosos. Tiago. Agora, Rafael, aproveitando que você está ao vivo com a gente aqui na Record News, agora são nove horas e quarenta minutos pelo horário de Brasília, eu gostaria de perguntar para você quais são os motivos que se sabe até agora desses ataques e também a Força Nacional. Se você tem visto os agentes da Força Nacional por aí e como é que está o patrulhamento, a polícia, como é que está sendo essa questão aí na cidade? Então, Tiago, desde a madrugada do dia 15 de março, já se iniciou a chegada de agentes da Força Nacional, enviados através do Ministério da Justiça, que autorizou também uma força-tarefa aqui no nosso Estado. A motivação desses ataques, segundo o que foi declarado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, seria porque os detentos de dentro do sistema prisional estariam reivindicando melhores condições, tanto de convivência como de atendimento, disponibilização dos serviços nas unidades prisionais. O que acontece? Foi divulgado também um relatório falando a respeito de possíveis torturas dentro do sistema prisional. Ontem nós conversamos com o secretário da administração penitenciária do Estado que falou a respeito dessa situação. O secretário negou que acontecesse esse tipo de tortura, apesar do relatório apontando com imagens, outros relatos, a situação que era apresentada no maior índio aqui do nosso Estado, que é a penitenciária de Alcaçuz, onde em 2017 aconteceu aquele grande massacre que também repercutiu de forma nacional. E aí a Força Nacional chegou aqui no nosso território, já tem atuado, a gente observou sim a presença dos policiais nacionais que chegaram tanto de Brasília, como do Ceará, como também da Paraíba, mas mesmo assim, com essa chegada, são aí aproximadamente 200 homens, apesar da declaração do ministro da Justiça informar que, se for preciso, pode enviar até 800 homens aqui para o nosso Estado, mas a gente observa que mesmo com a chegada dessa força policial, os ataques, eles não cessaram ainda. São inúmeros, dezenas de ataques que foram registrados, ataques que, segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, foram intitulados como ataques criminosos, não apenas de vandalismo, porque tem impactado a população. O secretário nacional de Segurança também chegou aqui no nosso Estado, hoje, nesta sexta-feira, juntamente com ele, outros 90 militares, com aí, né, todo o amparato da segurança, a questão das viaturas, aeronaves foram disponibilizadas pelos governos do Ceará e da Paraíba para apoiar aqui a todo o trabalho da segurança, que tem intensificado as ações. E aí a gente segue, né, mostrando essa situação aqui. A gente observa até mesmo a falta de circulação de pessoas, esse que é um local que normalmente tem muito fluxo, ele liga duas cidades aqui da região metropolitana, em que normalmente tem muito fluxo. Nesse horário específico, muitas pessoas passam por aqui, mas devido a essa onda de segurança, muitas pessoas estão trabalhando de forma remota, outras tiveram as aulas suspensas. A situação aqui no Estado, a gente fala, né, até mesmo para tentar tranquilizar a população, mas a gente tem observado que as ações, elas não param. Elas acontecem quase que de forma simultânea em várias cidades do Rio Grande do Norte, o que tem ocasionado aí muita preocupação. A gente observa também a falta de locais tranquilos para as pessoas transitarem, até mesmo a falta de outros serviços, como motoristas por aplicativo, que também não estão circulando em sua totalidade por causa do medo. e as pessoas alertam e falam que é também, eles se sentem inseguros em estar nas ruas nesse momento. E a orientação para a população é essa, tentar resguardar os veículos, tentar deixar os carros, automóveis em locais seguros, porque os criminosos estão agindo nas garagens. Garagens de transporte público, de órgãos públicos, estão sendo alvos desses criminosos. Eu vou tentar conversar aqui com a pessoa que estava aqui, ela trabalha aqui, vou ver se a gente não consegue identificar ela, mas para ela tentar relatar um pouquinho, né? Nós estamos aqui ao vivo na Record News. Queria ver com o senhor, a gente não vai te identificar por segurança, mas queria que você falasse, vocês quando chegaram aqui já foram surpreendidos com essa situação aqui, que poderia ser ainda mais grave com a explosão dessa bomba, né? Bom dia. Bom dia. Quando a gente chegou aqui, o fogo já tinha controlado, graças a Deus, mas a gente ficou com medo, né? A gente fica com medo porque a insegurança da gente, a armária está precária demais no nosso estado. Como é que vocês, a pessoa que estava trabalhando ali, vocês estão trabalhando ainda com medo dessa situação? A gente está trabalhando com medo, mas o meio de vida da gente tem que trabalhar, mas a segurança da gente só Deus e mais ninguém. Graças a Deus não saiu ninguém ferido, né? Porque o posto não funciona 24 horas. O vigia, graças a Deus, está bem. Foi só negócios de bens materiais, entendeu? É um relato aí, né, de um trabalhador que também está assustado com essa situação que nós estamos vivendo aqui no nosso estado. Tiago. Um clima de total tensão neste momento no Rio Grande do Norte e a gente continua acompanhando o desenrolar das ações aí pelo estado. Rafael, muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para vocês aí. E aí Tchau. Tchau.